Eu não me conformo com essas maldades que no mundo existem Crianças carentes dormindo nas ruas distantes dos pais A mercê das noites, das drogas e das miras, das armas dos vanos A fé e a justiça já tem condivência de tantos escanos Pra muitas pessoas o amor de Deus não existe mais Ficou revoltado com tantas promessas que nunca se comprem Os jovens se matam, crianças se frustram, idosos padecem Os políticos zombam dos pobres famintos com filhos raquíticos Que dormem na lama e que comem do lixo Porque os políticos que roubam seus votos Depois das vitórias não mais os conhecem A minha canção revela o que sinto por muitos que sofrem Enquanto os nefaios nos tornam palpérios de tais cadiveiros Alguns eroditos dos livros divinos se tornam papavos Gênios que pensam que suas fortunas nos tornaram salvos Mas segundo a Bíblia para Deus os últimos serão os primeiros As vítimas da sorte não podem fugir de tantos problemas Espero que Deus transforme esse quadro em todos os países Os monstros da terra dobrando o joelho mostrando humildade E as nossas crianças indo arruando a felicidade E todas as pessoas dizendo para o mundo que estão felizes Os monstros da terra dobrando o joelho mostrando humildade E as nossas crianças sentindo arruando a felicidade E todas as pessoas dizendo para o mundo que estão felizes É pra você aí do canal, um abraço a todos E não se esqueça de se inscrever, viu? Deixe seu like, compartilhe, valeu!